Olá pessoal, voltamos aqui com mais um Voo Panorâmico Dica do Inscrito. Só lembrando aí galera, estamos jogando aqui o simulador na versão PC. Hoje aqui galera, vamos fazer uma pequena viagem praticamente. Nosso inscrito, o Alan Silva, deixou uma dica de voo para nós estar sobrevoando a cidade de Beruri, galera, que fica no Amazonas, hein. Então vai ser uma pequena viagem aí sobre o Rio Amazonas. Para esse voo galera, vamos usar aqui o Grand Caravan. Esse daqui foi o único avião que eu consegui encontrar, que consegue ter um desempenho bacana aí de voo. Nós vamos ter que decolar galera, do aeroporto de Ponta Pelada, que fica em Manaus. Código do aeroporto, o Serra Bravo, Mike November. O aeroporto de Ponta Pelada, que fica em Manaus. Peguei aqui a rampa 2. Galera, a dica do nosso inscrito, deixa eu só mexer no horário aqui. Deixa meio de manhã aqui. Não sei se ele vai manter 8 horas, vamos ver. Galera, a dica do nosso inscrito está bem para baixo aqui, hein. Se eu não me perdi, eu estava pesquisando aqui. Ó, Beruri, no Amazonas, ele vai estar mais ou menos... Nessa região aqui, ó. Dica do nosso inscrito, Alan Silva. A região de Beruri, no Amazonas aí, galera. Eu vou aplicar aqui como chegada. Vai dar em torno de 30 minutos de voo, galera. Para quem não conhece, aqui é o rio Amazonas, aqui ó. Vamos estar passando do lado dele aqui, ó. Só lembrando, o cenário aqui está bonito, hein. Tem bastante detalhes aqui das nascentes, aí, ó. Vou adicionar aqui. Essa rota mais pra cá. Vamos chegar em Beruri, galera, no Amazonas, é, ó. Dica do nosso inscrito. Então, feito isso, aí, galera, vamos dar um pilotar aí. Está usando ele para fazer o voo aí. Vamos dar um pronto para voar aqui. Então, galera, esse daqui vai ser o nosso avião de hoje. Grand Caravan. Eu selecionei ele, galera, porque ele é o único que estava com um desempenho melhor de voo. Os outros aviões de pequeno porte... Ele vai levar quase uma hora de voo aí. Esse daqui vai fazer... Praticamente, acho que em 30 minutos, mas vai passar um pouquinho a mais. Vamos escalar ele para fazer esse voo. Olha o clima aí, galera, está em tempo real. Como vocês estão vendo aí, ó. Bem fechado o tempo em Manaus, aí. Amazônia, só o horário que eu mexi. Estamos fazendo a gameplay à noite aqui. Feito isso aí, galera, vamos ligar ele aqui, então, hein. Aqui embaixo, tem uns botões aqui de iluminação, ó. O pedestal. Instrumento de espera. O aviônico já está no máximo. Já carregou aqui, vamos pôr aqui, ó, EPS. Então galera, no tempo de voo aí, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pôr aqui de altitude, pôr aqui uns 4 mil de altitude. E aí 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 Pronto aqui, ó. Vamos mexer na bomba de combustível aqui. E aí 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 Simulador aqui O que que tem aqui? Serviço de solo. Tem abastecimento aqui, hein. Certo era ter feito com ele parada, né galera. Estamos usando aqui testando praticamente, ver se funciona. Cadê o caminhão de combustível? O caminhão está vindo bem ali, o certo é que seria ter pedido ele antes de nós ter ligado o Grand Carvan, mas eu vi a opção ali é ter que eu testei para ver se estava vindo ou não. Aqui é alguns aeroportos aí que você testa, quando você vem aqui pedir serviço de solo, alguns aeroportos não tem, esse daqui tem combustível e tem pushback aí ó, vamos testar né. Vamos ver como é que vai ser o abastecimento aqui. Está vindo bem aqui ó. Está vindo bem aqui ó. Normal ali. Galera o caminhão vai parar atrás ou vai parar do lado hein, vamos ver. Ele vai parar atrás ali. Eu achei que ele ia vir com alguma mangueira na asa, mas não veio, vamos só por aqui uns... 69 de combustível aí. Já vai sair automático ali ó. Nós acionamos... pushback agora aqui. Só para deslocar um pouco aqui. Ground Cessna Papa Romeo, Mike Charlie Oscar, requesting pushback. Cessna Papa Romeo, Mike Charlie Oscar, pushback request accepted. to steer the aircraft to the left. Então galera, isso daqui é só um teste também. Cessna Papa Romeo, Mike Charlie Oscar, your request has been transmitted to the operator. Se você estiver jogando no PC aí. Se você for fazer um teste aí de a torre aí, já dá para você estar testando essas opções aí ó. Frente e direita. Vamos ver como é que vai ser a deslocamento dele aí. Soltei o sprays aqui ó. Ah bacana aí, desloca para o lado aqui ó. Ground Cessna Papa Romeo, Mike Charlie Oscar, requesting the end of pushback. Beleza, vamos ver agora aqui. Ground Cessna Papa Romeo, Mike Charlie Oscar, request taxi to the active departure to the west. Cessna Papa Romeo, Mike Charlie Oscar, taxi to and halt short of runway 09 via taxiway. Contact tower on 118.6, when ready. Onde está o zero no ROV aqui? Eu costumo procurar por aqui ó. Seria... 09, tá aqui ó. Vem na entrada a de cá o que seria aqui ó. 27 galera aqui ó. 27 que a torre nos passou aqui ó. 09, então vai ser a de lá. Essa daqui ó, tá bem na entrada já ó. Tá do lado ali. Como que vamos aí? Como que vamos aí? 103, tá drumrollados? Só que es??? 106, tá drumrollados? 116 no Ctrlher, 137 no set is запuode. Então galera, vamos entrando para a pista agora aqui Ok A luz de táxi aqui Acionar um flaps Depois nós vamos aplicar piloto automático galera, olha a hora que nós decolar Tudo no máximo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Só lembrando aí galera, estou usando um complemento de pista que deixa bem reais aí ó Esse complemento ele teve uma atualização essa semana Pelo visto ele deu uma melhorada também Qualidade da pista aí embaixo hein Tem que ter mostrado agora pouco não lembrei Então na descrição do vídeo galera tem um link do tutorial que eu fiz mostrando onde vocês podem estar encontrando esse complemento O Oscar continue for West departure Fazer um voo sobre o aeroporto aí de Ponta Pelada em Manaus Nível de curiosidade E aí galera aqui vocês tem visão O aeroporto aí de Ponta Pelada em Manaus Vou aplicar o piloto automático aqui já Resetar aqui porque tá prontinho Cessna Mike Charlie Oscar Leading my airspace frequency change Vamos subir galera pra 4 mil aí hein Tower Cessna Papa Romeo Mike Charlie Oscar frequency change Vou voltar aqui Manaus approach Cessna Papa Romeo Mike Charlie Oscar Is type Cessna Caravan 1 miles northwest of Manaus 2,600 feet Request clearance to transition Charlie Airspace Cessna Papa Romeo Rádio Mike Charlie Oscar Me desistir 1 miles northwest of Manaus 2 miles northwest of Manaus 1 miles northwest of Manaus Cessna Mike Charlie Oscar Tem um tempo que eu fiz um voo nessa região Cessna Mike Charlie Oscar radar contact 1 miles northwest of Manaus 3,600 feet Clear through the Charlie Airspace Então galera, atingimos os 4 mil agora aí ó, estamos na rota. Dica aí do nosso inscrito Alan Silva, estamos indo para Beruri, Amazonas aí. O tempo tá feio aqui, deve estar marcando chuva para alguma região hein galera. Tem umas câmeras do Grand Caravan. É galera, a região do Amazonas. Tem uma cidadezinha ali embaixo hein. Se alguém conhecer ela aí, deixa nos comentários. Vamos seguir no voo aí agora. Vamos seguir galera, praticamente o braço desse rio aqui ó. O Amazonas aí até chegar em Beruri. Pequena viagem hein. Tchau. 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 Opa! Eu cortei o motor aqui, hein? Eu já usei demais para puxar a alavanca aqui, hein? Pera do céu, só no mouse aqui é só uma... Eu tinha que deixar aqui, ó. Marguei o motor aqui de novo. Tá difícil mexer aqui com o mouse, hein? Agora foi. De duas puxadas ali, ele foi para trás e cortou o motor ali. Tá, galera, o Rio Amazonas. Vamos fazer o seguinte, vamos descer um pouco aqui. Vamos com 4.000 aí. Deixar um 2.900 aí. Um pouquinho da aceleração aqui. Vamos descer um pouquinho, galera, para nós ir acompanhando o Rio aí, ó. Grande Rio Amazonas aí. Aqui em volta dá para ver algumas casas aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. A formação de nuvem aqui tem bastante ainda. A 2.900, nossa altitude agora em padrão. Vamos ver como é que está a nossa chegada aqui. Galera, estamos na metade do voo. Estamos bem aqui. Tchau. 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 E aí galera, daqui para lá só tem rio. Onde você olha aqui tem água. Nosso inscrito Alan Silva, estamos na metade do caminho ainda do voo. Vamos ver quanto falta aqui. 27 milhas galera, até esse ponto aqui que eu marquei sobre o rio Amazonas aqui ó. Parece longo, mas é bem rápido. Tchau. 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 donei. Tchau. 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 Línea Amém. 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 O Amazonas aqui é grande, hein? Para chegar na região e a outra tem que estar de avião mesmo, hein? Olha, estamos se aproximando do primeiro ponto nosso aqui que eu marquei, ó. Estamos bem aqui. Daqui a pouquinho já vai aparecer outra marcação aqui, ó. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amazonas aí Amazonas aí Amazonas aí Vamos cruzar Segunda marcação aqui Depois a terceira Vamos descer até A dica do nosso inscrito Biruri Pequena cidade Abaixo aqui Vamos dar um ajuste aqui A dica do nosso inscrito Nesse ponto aqui vou descer mais um pouco Estamos se aproximando já Deixa dois mil aqui Vamos chegar um pouquinho baixo galera Para nós conseguirmos sobrevovar A região de Peruri Amazonas aí Já ficamos na altura boa 2 mil de altitude Já o suficiente Aqui para nós conferir o cenário Do nosso inscrito Alan Silva Já estamos chegando Será que vai estar idêntico à região? Se você estiver assistindo até aqui Deixa nos comentários Se vai estar idêntico ou não Se tiver alguém assistindo também Da região que conheça Vamos começar a descer aqui galera O avião já está fazendo Corrigindo a rota O gran caravan Aqui tem uns rios Cortando a região aqui Ah galera Beruri Está bem à frente aqui Lá na frente Demorou mas chegamos Vamos lá Amém. 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 Galera. Estamos se aproximando de Peruri. Eu acho que nesse ponto aqui eu vou até tirar o piloto automático para nós descer no manual. Atirei o piloto automático. Estamos na mão agora. Um pouquinho o motor aqui. E aí galera, Peruri no Amazonas. Alain Silva, se você reconhecer a região, deixa nos comentários se está idêntico ou não. Muito bacana galera, o cenário aqui. Tem uns barquinhos lá embaixo. Será que o pessoal aqui vive da pesca da região? Se algum inscrito consegue ver sua casa no voo aí, deixa nos comentários. Vamos lá, deixa nos comentários. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui no meio tem outras casinhas galera. No meio aqui ó, a floresta aí ó. Visão interna. Tem uns pontinhos brancos aqui, galera. O que será esse local aqui, ó? Aqui é alguma feirinha da região. O que eu achei bacana aqui são os barquinhos lá embaixo, ó. Não tá em 3D, mas dá pra ver que são barcos, galera, ali embaixo, ó. Esse aqui é um campo de futebol aqui embaixo, ó. Temos uma estrutura branca aqui. Barracão ali. O que será esse local aqui, ó? Uns desenhos ali, parece. Pra alguém conhecer, deixa nos comentários aí, ó, que ponto que é esse daqui. Então, galera, com esse voo sobre Beiruri, no Amazonas aí, vamos encerrando o nosso voo panorâmico aí, dica do inscrito. Preciso agradecer ao nosso inscrito, o Alan. O Alan Silva, que deixou essa super dica de voo aí. Clamos no aeroporto de Ponta Pelada, em Manaus. Vamos seguindo aí, subindo o rio Amazonas, até chegar aqui em Beiruri. Se vocês conseguiram assistir até aqui, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Nos vemos até o próximo vídeo e valeu, galera! E aí E aí